Depoimento de Valdinei dos Santos Aqui de Itajuipa e Bahia Muito bem meus queridos Estou falando aqui do João Arrieiro Esse pequeno médico Fez muita diferença na minha vida Eu tenho um problema No trato urinário Ele é formato várias vezes Durante a noite Para poder urinar A primeira coisa que eu senti a diferença Foi nisso Dormir tranquilamente E acordar pela manhã para urinar normalmente Não está levantando duas, três vezes Como estava antes A través desse remédio de João Arrieiro Senti muita diferença na minha vida E vou continuar usando ele Então meu nome é Simone Eu tenho um histórico De enxaquecas Insônia E já faço tratamento Já há algum tempo com remédios Medicamentos farmacêuticos Conheci o Mulungu através de amigos E percebi que Com relação ao sono Tem me ajudado bastante Com esse primeiro sono Essa chegada do sono Iniciar o processo de dormir E eu tenho bastante dificuldade Nesse momento Então depois que eu comecei a tomar Realmente me ajudou bastante Tem me ajudado E tem sido um equilíbrio muito bom Porque Já me facilita Esse primeiro momento De pegar no sono Já vou me desligando também Já também ajudo Com Eu tenho um problema de inxaqueca também Constante E aí eu também comecei a tomar A tintura de jamaica Que vem também amenizando um pouco as dores Eu tenho tomado ainda medicamentos farmacêuticos Porém Já com menor intensidade Assim Então Eu tenho tomado mais O de sono Que é o Mulungu Que tem me ajudado muito E até então Eu só tenho a dizer Benefícios a respeito Porque Acalma também Dá uma sensação de tranquilidade E o sono não é aquele sono Você não se dota com isso Você acalma Vem aqui Dar meus testemunhos Certo Do remédio de canela de velho Eu sou comerciante Meu nome é José Lúcio Sou comerciante aqui em Itaia Tem 4 a 5 anos que eu dou um problema Na cartilagem No meu joelho Procurei vários médicos Especialistas Certo E até esses 4 a 5 anos Nunca tive o efeito Innecessário Andando com moletas Cheguei a andar até com duas moletas E tal E através de um amigo Me dou um remédio Chamado canela de velho Que é isso daqui Canela de velho Certo Foi que eu senti o efeito Hoje eu estou andando Sem moletas Bem Sem sentir dores E continuo tomando ainda Um projeto Biofim Da CEPLAC Certo Que incentiva os produtos naturais Que além de ser bom Não prejudica O organismo da gente Eu tomei tanto remédio Que chegar Me prejudicar Tive problema de rins E com esse problema Com esse remédio aqui Eu consegui Não ter mais problema de rins Não me ofendeu em nada Conservação produtiva De espécies Arbóreas Nativas Medicinais Na cabruca Normalmente As pessoas perguntam Qual a importância Desse projeto Para a conservação Produtiva Três Aspectos Da importância Do projeto Belfins O primeiro deles É oportunizar A comunidade Regional Do cacau Espécies Medicinais Autorizadas Pela Anvisa Como Uma Oportunidade De melhoria Ou manutenção Da qualidade de vida E da saúde Da comunidade Rural Regional O outro Aspecto É Usar O conhecimento Dessas comunidades Que tem Com o uso De planos medicinais Para Isso Trazer Esse conhecimento Para a sociedade Urbana E o terceiro É oportunizar Uma agregação De valor E uma exclusão Socioprodutiva A esse pessoal Do campo Então Nós poderíamos Resumir isso Dizendo que É um encontro De saberes De necessidades E ao mesmo tempo De soluções O projeto Belfito Retrata A síntese E a magia Da conservação Produtiva Temos muitos Aspectos De plantas Que estão associadas Ao cacau E até protegendo Ele E hoje Essas plantas Boa parte Delas Podem estar Contribuindo Para a melhoria Da qualidade de vida E da saúde Das populações E aí E aí E aí O que é isso?